Vai trocar lá, vai trocar. O que foi, Carpinho? Carpinho falou o quê? Que não vai trocar? Lógico que vai trocar. Quero ver o Ramos jogar. Cadê o Ramos? Calma aí, professor, deixa eu substituir. Ramos, vem, pode vir. Tem que colocar o Ramos, que eu ponho. Eu quero ver o Ramos jogar. Pode jogar. Galera, Galera. Dá muito velado também, né, mano? O Al dá muito velado também, né? Nada! Somora, somora! Pode jogar, pode jogar! Ô, Pabllo! Pabllo! Calma, tá louco? Posso que pegou o cara? Ô, vai me quebrar, mano. Volta pra lá. Alisson, vou dar amarelo, irmão, porque senão os caras vão descolar que eu tô procurando pra vocês, entendeu? Mas, mano, era pra vermelho. Tô dando amarelo porque é nóis. Pênalti do Luciano! Ei, Galera, vem aqui! Ei, sai do medo da confusão. Vem cá! Ei, vem cá! Ele era o último homem. Olha o que eu tenho pra você! Agora sim! Já sabe a regra, né? Um pé, pelo menos, em cima da linha. Se defender, vou mandar voltar de novo. Se você, quer dizer, pular, tá aí com dois pés, vou mandar voltar de novo. Eu tô olhando, viu, goleiro? Eu tô olhando. Volta São Paulo. Voltando, tá vendo o árbitro São Paulino? Ramiz, por favor, vamos entrar! Muito bom isso aí, muito legal, né? Parabéns aí ao ator, não sei o nome dele. Tem o nome dele aí, Luquinha? Não tem, né? Tá aí, né? Como é que chama? Árbitro, olha lá, o seu árbitro favorito. Inclusive, vocês podem seguir através das redes sociais, né? Aí, no TikTok é arroba seu árbitro favorito. Legal demais!